Olá pessoal, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje. As arquibancadas para o Sírio de Nazaré e a trasladação começaram a ser montadas na Praça da República em Belém. A diretoria da festa de Nazaré, responsável pela organização, estima que o espaço estará pronto e liberado até a primeira semana de outubro. Saber todos os detalhes em aprovissadopará.com.br. O INSS divulgou o calendário de pagamentos de aposentadorias e pensões para esse mês de setembro. Milhões de brasileiros já podem consultar as datas e se planejar. Vale lembrar que alguns beneficiários podem ter o pagamento atrasado devido a revisões. Confira todos os detalhes em aprovissadopará.com.br. O novo estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a Associação Médica Brasileira revela que mais de 40% dos cursos de especialização médica no Brasil são totalmente online. Outros cursos combinam o ensino presencial e à distância. Confira todos os detalhes em aprovissadopará.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até qualquer hora.